Os netos de Bandé surgiram em 2000, através da Organização Não-Governamental AMIC, Associação Amigas das Crianças, para promover a cultura da Guiné-Bissau e sensibilizar sobre práticas nefastas contra as crianças. Rapidamente se transformaram numa atividade geradora de rendimento para as próprias crianças e adolescentes, jovens, que participavam nessas atividades de promoção da cultura, através da dança, do teatro e também da música tradicional guiniense. Neste momento os netos de Bandé conseguem suprimir as suas próprias despesas, gerar receitas. É uma iniciativa que conta com mais de 120 crianças que têm feito atuações em toda a Guiné-Bissau e neste momento são um dos principais embaixadores da nossa cultura guiniense no exterior. Música 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 Tem também uma outra perspectiva que é a internacionalização do netos de Bandé. Música 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 para o mundo fora, que se calhar pode até inverter o nome que o país tem a nível internacional, que o país é conhecido a nível internacional através do aspecto político, e se calhar vamos conseguir mudar esta tendência, esta imagem que o país tem. Em termos econômicos, nunca recebemos nada do governo. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que estamos a fazer é graças ao nosso esforço, é graças às atividades que nós costumamos realizar diariamente. Então, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti